10 quilômetros de altitude, 10 quilômetros de altitude, ô louco! Estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 quilômetros de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 quilômetros. No entanto, de acordo com um artigo de 2008 na revista Applied Optics, a curva da Terra torna-se sutilmente visível a uma altitude de cerca de 35 mil pés, desde que o observador tenha pelo menos um campo de visão de 60 graus. 35 mil pés não chega a 11 quilômetros, mas é bem alto. Então eu tenho que estar dentro de um avião em altitude de voo comercial para ver a curvatura da Terra? Ô louco, bem alto, hein? Tem que estar bem alto, hein? Mas é isso aí, ó pessoal, olha a curvinha aí, ó. Ih, agora tá lascado, hein? Que isso! Pessoal, esse aqui é o Lago Puchartrain. O lago é atravessado pela maior ponte contínua sobre a água do mundo. Uma linha de energia também atravessa o lago. Suas torres ficam em caixões no Lago Puchartrain. O seu comprimento pode ser usado para demonstrar visualmente a curvatura da Terra? Puxa, não tem que estar bem alto, não? Não, peraí, eu não entendi. Aqui a BBC disse que eu tenho que estar acima dos 10 quilômetros para ver a bola. E aqui, do lago eu consigo ver? Não, peraí, peraí, eu não entendi isso aí, não. Não entendi isso aí, não. Ou é do avião ou é do lago? E aí? Vocês não vão se decidir, não, hein, Globo Tardados? É brincadeira. Então quer dizer que do lago Puchartrain eu consigo ver a bola? Rapaz, eu vou fechar o canal. Ih, meu, olha lá, desceu. Desceu, rapaz do céu. Seis anos da minha vida jogando fora. Tá aqui, ó, fui refutado. Olha ali, olha ali, ó. Lago Puchartrain, ih, as torres aí. Eles têm diagrama também, cara. Eles também têm diagraminha. Olha ali, rapaz. Não, é isso aí, galera. A gente vive, tá vendo aqui, ó? A gente vive num planetinha aí menor do que o senhor Caiô, do que o B612 do Pequeno Príncipe. É isso aqui, ó. Contenta-se, meu amigo. A Bíblia está errada. Nós viemos do macaco, Deus não existe e vivemos numa bola giratória. É isso. Tá aí a prova. Olha aí, ó. Rapaz do céu. Olha lá. Olha lá a curva. Ih, Xandão. Cadê o Xandão? Né? Tá sempre perguntando. Cadê a curva? Olha a curva aí, Xandão. Rapaz. Olha ali. Desceu. Desceu. Meu amigo. É, galera. Fomos refutados. Deu não. Xandão. Tá aí a curva, Xandão. Rapaz do céu. Deu merda. Deu merda. Vou apagar o canal. Vou. Passei quase sete anos da minha vida aí, ó. Jogado no lixo. Tá aí, ó. Vocês não queriam a curva? Tá aqui a curva. Ó, ó. Desceu lá, ó. É a ladeira depois da linha do horizonte. Caramba. Perdão aí, galera. Né? Fazer o quê? Né? Sei lá o que eu vou fazer. Vou abrir o outro canal aí pra... Já que a Terra é uma bola, vou falar de futebol, né? Falar de bola também. É, brincadeira. Fiquem com o meu vídeo de despedida aí. E até sei lá quando. Valeu, pessoal. Fazer o quê? A Terra segue bola desde a explosão. Chupa, Globalote safado! Tá aí, ó Globo atardado! Cadê a curva? Cadê? Eu vou deixar esse vídeo aí pra você, ó. Vocês estão usando essas torres aí há mais de seis anos pra dizer que a Terra é uma bola. Seus vagabundos, seus bandos de maconheiros. Olha, vai dar pra vir do outro lado do lago, ó. Mais de 30 quilômetros. Ok, de distância. Beleza? Cadê a curva? Cadê a curva? Hã? Seus vagabundos. Fica com o vídeo aí. Vocês vão ter que me engolir, rapaz. É, lá ele. Vocês vão ter que me aturar. Beleza? Vai tomando. Vai. Olha lá. Olha lá o do outro lado do lago. Hã? Vai tomando, vagabundo. É, Globaloide. A Terra segue plana desde a criação. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal